Esse Rio de Janeiro chamando, a Justiça decidiu hoje se caso sobre a morte de Patrícia Amieiro terá novo julgamento. O repórter Matheus Coelho, ele está acompanhando o assunto, traz pra gente, esclarece pra gente a dúvida do motivo dessa decisão ainda estar sendo analisada. Matheus, esse crime já aconteceu faz tempo, foi em 2008, é isso? O irmão da vítima, da Patrícia, diz que talvez essa seja a última chance de tentar fazer justiça pela irmã. Relembra pra gente o caso, Matheus, também, por favor. Bom dia pra você, Adriane, a todos que nos acompanham. Esse caso aconteceu em 2008, veja bem, a gente está em 2022 e ainda não se sabe de fato quem matou. Essa jovem que na época tinha 24 anos, ela voltava de uma festa na Zona Sul e morreu na Barra da Tijuca. No primeiro julgamento dos quatro policiais que estavam sendo acusados, dois acabaram sendo condenados a três anos de prisão. A engenheira estava voltando dessa festa e foi atingida por diversos disparos. O carro dela colidiu e acabou caindo em um canal de Marapendi. No julgamento que aconteceu muito tempo depois do previsto, a Justiça, então, entendeu que dois policiais deveriam ser presos e dois foram absolvidos desse caso. O que acontece é que o corpo da engenheira nunca foi encontrado. Essa família vem por diversas vezes tentando com o Ministério Público um novo julgamento e que esse caso possa novamente ir à júri popular. Hoje, então, acontece mais um julgamento. Ele está previsto para acontecer aqui no Tribunal de Justiça, de onde eu falo ao vivo, e deve acontecer a partir da uma hora da tarde. A peça-chave para que esse caso fosse reaberto é o depoimento de um taxista. Ele falou que, nesse caso, ele estava atrás do veículo dela, viu os policiais jogando o carro nesse canal e ainda falaram que o corpo dela teria sido retirado ainda com vida. O corpo, desde 2008, nunca foi encontrado. A família vem passando por um drama desde então. A mãe dela chegou a passar mal na época, teve que passar por um severo tratamento psicológico e agora, então, mais uma vez, a tentativa para tentar elucidar esse caso. Esse julgamento era para ter ocorrido em maio, mas o advogado de defesa do policial alegou que estava com um problema dentário. E aí, então, o adiamento desse julgamento, que agora acontece hoje, então, a partir da uma hora da tarde. É uma grande expectativa para esse júri e esse julgamento, então, deve agora tentar, o desembargador, a juíza desse caso, deve tentar torná-lo um júri popular. A data ainda não há previsão para que aconteça, mas esse caso aí, então, tem andamento novamente, um caso que aconteceu em 2008. Não se sabe ainda o motivo do que teria acontecido para que esses dois policiais que foram condenados há três anos terem disparados contra o carro da engenheira Adriana.